E aí galera, beleza? Diagola na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu tô falando bem baixinho agora porque são 4h27 da manhã. Mas Diagola, por que tu tá fazendo um vídeo 4h27 da manhã? Rapaziada, acabei a minha live e vim aqui procurar conteúdo pra vocês na internet. Vocês estão vendo aqui que tá aqui a fotinha do jogo. Eu estava aqui na CoinEx, né mano? Vendo alguns futuros aqui, como é que tá? Estudando um pouco, aprendendo pra trazer mais conteúdo pra vocês. Inclusive, não deixe de fazer o seu cadastro na CoinEx. A CoinEx está com várias airdrops, promoções. Mano, a taxa da CoinEx é uma das menores taxas do mercado para transações. Então vale a pena você fazer o seu cadastro. É de graça, você ajuda o canal. Você vai entrar numa plataforma incrível. O link tá na descrição. A CoinEx vai patrocinar alguns sorteios aqui no canal. Você quer concorrer? Pra você concorrer, você tem que ter o seu cadastro. Porque os pagamentos serão feitos através da sua conta na CoinEx, beleza? Então dá essa força. Voltando ao assunto do vídeo. Eu estava aqui dando essa estudada, dando essa analisada aqui em alguns futuros aqui e tal. Beleza. Aí, mano, bem que eu vejo esse anúncio da Wemix. Esse novo jogo aqui, que é um jogo pra quem adora jogos mobile. Pra você aí que tá assistindo esse vídeo e gosta de jogos mobile, você vai estar bem servido. A qualidade desse projeto está incrível. Eu não vi ninguém falando sobre esse projeto. Eu acho que eu tô trazendo pra vocês em primeira mão. Mas se tiver alguém aí, show de bola. É mais pessoas para divulgar esse projeto. Vamos lá, rapaziada. Primeira coisa, tá rolando o pré-registro, mano. Agora. Lançou agora de madrugada, 3 horas da manhã. Vai aí, faz o seu pré-registro. No Android ou no iOS, beleza? Tanto faz, ó. Tá valendo o cadastro nos dois. Já tá rodando, beleza? Então, depois que você fez o seu pré-registro, você vai dar uma analisada aqui que o pré-registro tem um evento rolando, tá? Aonde nós vamos ganhar aqui, ó, um baú com um campeão, tá? Você vai entender como funciona, porque você vai ver como que é o jogo. O jogo é simplesmente sensacional. Esse aqui, eu vou jogar aqui nos horários de lazer. Vou jogar em live. Vou jogar o tempo todo, porque é o tipo de joguinho que você joga pra se distrair. E se der pra ganhar dinheiro, vai ficar melhor ainda, né, rapaziada? Então, você vai ganhar aqui as estrelinhas, umas cards elites, cards raras, cartas normal e também gold no pré-registro. Então, não custa nada, né? Os prêmios serão pagos até duas semanas após o lançamento, né? Que vai ser pago gradativamente. E é claro, eu sempre indico a vocês, se for um jogo que tem potencial de ganho, o ideal é fazer pré-registro com mais de uma conta, pelo menos. Porque aí, vai tá contando pra você aqui, beleza, caraca, tá dando dinheiro, vou criar outra conta. Quando você criar essa outra conta, né, não vai ter o bônus de pré-registro. Mas, se você já tivesse pré-registrado antecipadamente com duas contas, você já vai ter esse bônuszinho aqui de início, beleza? Vamos lá. Aqui tá rolando um airdrop, beleza? Que eu vou botar o link pra vocês no comentário fixado. Ou, se não tiver ali, vai tá no meu Telegram. Porque o YouTube, ele não quer mais links assim aleatórios e tal. Isso aqui é pra ajudar vocês, beleza? Isso aqui, mano... Cara, airdrop é uma coisa sensacional. Todo mundo deveria participar de airdrop. Por quê, cara? Porque o airdrop, ele é de graça e você tem chance de ganhar tokens. Então, aqui ó, colete pontos de entrada e torna-se um top rank total. Então, rapaziada, olha só. Até 100 pessoas vão estar ganhando tokens. Então, dos 51 ao 100, vão estar ganhando 50 estricos, que é o token. Agora, o segundo prêmio de sorte é o seguinte. Ó, total 210 mil vencedores, ó. Os primeiros de 200 mil participantes que obtiverem 100 pontos de entrada, 10 estricos garantidos. Então, não perca tempo. Faça isso com a sua conta. Se a sua namorada também tá em ped pra ela fazer, vocês vão somar a quantidade. Às vezes, até um dinheirinho. A gente não sabe quanto que vai valer esse token no lançamento. E vai ter um sorteio aleatório para 10 mil vencedores, que receberão 10 pontos de entrada com 20 estricos. Então, vale bastante a pena, beleza? Aqui tá as regras. É só você preencher tudo certinho. Olha só, eu já fiz, né? Porque tá bugado. Eu vou entrar com esse daqui. Porque quando eu conecto a minha conta, aí loga e aparece tudo que eu já fiz, ó. Beleza? Vou botar o link pra vocês aqui. E também vou botar o link lá no meu Telegram. Entra no Telegram. Todas as novidades estão no Telegram. Tô trazendo muito conteúdo de Mefor, que é o jogo que eu gosto de jogar. Jogo de trás radar, de me divertir. Mas eu vou continuar trazendo conteúdo pra vocês de outros jogos. De outras oportunidades pra vocês ganharem dinheiro, beleza? Então tá aqui, show de bola. Tá aqui essa oportunidade pra vocês. As entradas tudo direitinho aqui, ó. Beleza, rapaziada. Depois que você já preencheu o airdrop, depois que você já olhou aqui, cara. Eu tenho que mostrar pra vocês o jogo, né? Vocês não viram como que é o jogo ainda. Eu falei tudo isso do jogo e não mostrei pra vocês como que é o jogo na prática, né, rapaziada? Então a gente vai ver aqui o trailer do jogo, né? Como que vai estar a apresentação dele pra gente. Então, olha aí, rapaziada. Fiquem com o jogo aí. Compete contra o mundo. Take it all. Take it all. Rapaziada, o trailer finalizou aqui. O que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Ele é igual o Clash Royale, tá? Mesmo estilo ali, você vai conversar com o seu time, você vai botar nossas cartinhas, vai gastando energia para destruir a base inimiga, tá? Então ele vai ter que montar uma estratégia com o baralho dele, você com o seu baralho botando os heróis em cada posição ali, né? Pra você ganhar de uma maneira mais inteligente ali o jogo. Assim que saírem mais detalhes desse projeto, eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? Então, todos os links necessários vão estar ou aqui no comentário fixado ou lá no meu Telegram. Então, caso não esteja no comentário fixado desse vídeo, vai no meu Telegram que tá tudo lá que você precisa. Airdrop, tá o site do jogo, tudo bonitinho, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, é nóis e fui! Um abraço, valeu, é nóis e fui!